Música Eu tô muito triste Tanta coisa aconteceu aqui no canal Tantos amigos que eu fiz E meu Deus Faz meses que eu não tenho notícias do Coringa e da Arlequina Aqueles que apareceram a primeira vez aqui no canal Eles viraram bonecos Depois eles viraram adultos Depois viraram bonecos de volta E foram embora pra Gotham City Depois veio a Lady Joker pra cá E ela tentou destruir E acabar com tudo O que será que eles Vão fazer E o que será que aconteceu com eles Será que eles estão bem Eu tô com muita saudade Dos meus melhores amigos As coisas não podiam ter acontecido Daquele jeito A gente entendeu que existiu o metaverso E o novo Coringa e a nova Arlequina Que viraram meus amigos também Mas O que aconteceu com os meus melhores amigos Eu só queria uma resposta Pra eles Sei lá, saber se eles estão bem pelo menos O que é aquilo Meu Deus Outra varinha mágica Quem colocou isso aqui Será que foi Alguma coisa de algum super vilão Te darei um desejo Do seu coração Meu Deus Será que eu vou poder ter Super poderes Ou voar Ou Me tornar super forte Essa coisa varinha mágica Eu posso realizar Qualquer desejo Do meu coração E se eu comprar Uma casona Bem grande E fazer assim E ela aparecer Não É pra isso É claro É pra trazer eles de volta Só tem uma chance Desejo Do meu coração Já sei Eu desejo O desejo De todo o coração Que abra o portal Para o mundo dos vilões Que mundo é esse Arlequina? O que? Que mundo é esse? Como é que é uma coisa Pudinho Meu Deus Calma aí Vem aqui Calma aí Vamos Vem aqui Eu tenho que derrubar Eu acho que a gente Voltou pro mundo real O que é? Meu Deus Pera Felipe Vocês não foram Meu Deus O que aconteceu com vocês? É você mesmo Sou eu Deixa eu ver Só eu, Coringa É a Lady Jogger Não, não, não É a Lady Jogger Eu sou a Lady Jogger Prova Você não é a Lady Jogger Rezinho É você mesmo Sou eu Você tem certeza? Sim Sou eu Prova Vou provar como? Pera O que é a Madilha? A Madilha? A Madilha? A Madilha? O que eu fiz com o It na piscina? Empurrou ele na piscina Ahhhhh É, entendi, eu falei. Isso é o Felipe! É, o Felipe! Toma um taco, Aniquina. O que é isso? Você ganhou um taco novo? Esse taco é potente. Felipe, aconteceu tantas coisas, Felipe. Hoje vocês estavam, gente... Aconteceu muita coisa, muita coisa. Tá, pera, deixa eu ver se eu entendi. Muita coisa. Quando a mulher gata transformou vocês em bonecos, depois vocês geraram adultos, vocês foram embora daqui. Tô. Ok. O que aconteceu dali? Vocês foram pra Gotham City de volta? A gente não entendeu nada, Felipe. A gente virou boneco e foi muito difícil voltar ao normal. Quando a gente viu, a gente foi pra Gotham City. Aí a gente descobriu que tinha uma mulher gata de multiverso lá. Tá tudo muito doido, Felipe. É, esse aqui eu vou dar uma pessoa com a Malévola. Ela tava lá em Gotham City. A Malévola foi parar em Gotham City? Tá tudo muito doido. Ela enfrentou eu e a Arlequina. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu e a Fê, minha mulher gata, a gente transformou a Malévola em boneca. E a gente mandou ela de volta também. Porque apareceu uma Arlequina do mal. Só que ela também já foi embora há muito tempo. Ela machucou você, Fê? Não. Por pouco. A gente conseguiu fugir. A gente foi num parque lá. Viu de mim? Sim. É porque o que acontece? Existem vários Coringas e várias Arlequinas e vocês foram os primeiros. Entendeu? E agora vocês estão de volta. A gente é único. Só pode ser único. Eu acho que isso é uma armadilha da Lady Joker. Porque ela tentou estragar toda a cidade e todo mundo dos super vilões pra prejudicar vocês. Ela trancou todos os portais de Gotham. Por isso que a gente não conseguiu voltar. Vamos pegar ela. Ela trancou? Não trancou. Eu acho que faz quase um ano que vocês estão prontas. Um ano? Passou muito rápido pra gente. Pois é. Só que deixa eu contar pra vocês. Eu mudei de casa e deu certinho pra vocês aparecerem aqui. E aqui apareceu meio um portal pra Gotham City. Não, não. Então aqui essa pedra é um outro portal. Não, eu não sei. Porque apareceu essa varinha. Porque eu tava comentando de vocês que eu tava com muita saudade. E aí eu abri o portal e vocês vieram. Agora ela não adianta mais pra nada. Porque... Vocês vão ter os poderes dela. Eu tinha um desejo. Sim. Agora vocês voltaram. Gente, isso vai começar a chover. Eu tenho que mostrar um lugar pra vocês ficarem. Por isso, mostre pra nós aqui. Tem uma casa rosa que é perfeita pra vocês ficarem. Vai combinar muito. É segura aqui? Uma casa rosa pra mim. Mas é segura mais ou menos. Espera. Fê. A mulher gato tá aqui. A mulher gato e a Penny ainda estão aqui. Oh, não. Oh, não. Mas eu peço ela que o meu tá bom. O Ishi também tá. E o Ishi tem uma filha. Mas isso a gente vai falar depois. Espera, Fê. O Ishi tem uma filha. Fê. O que aconteceu com o chamador desconhecido? Ainda tá mandando tudo em todo mundo. Ó. Essa pode ter sua casa. Ai, eu adorei. A casa rosa de vocês. Gente, eu adorei. Posso morar aqui também? Sim. Não. O que? Pode. Gente, como tá começando a chupir. Não. Gente, eu adorei essa casa. Olha o tempo. Não, o tempo mudou completamente. Parece que quando vocês chegaram, abriram um portal energético. Será que vai vir outros super vilões também durante um ano? Será que a gente tá de volta mesmo? Eles não podem saber que a gente tá de volta. Porque assim, nós estamos agora em 2023. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Será que vai vir novos super vilões? Será que vai abrir um portal pra Elizontalha? Bom, mas aqui é a casa pra vocês ficarem por enquanto. Tá. Vamos conhecer essa casa. Vamos mostrar a casa por dentro. Vamos. Eu fico aqui na janela. Entra lá, galera. Fui. Tem um tomate grandeiro aqui. 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 É uma cadeira. Tem certeza? Mas ela tem câmera. Olha só. Tem olho. Ah, tá. É uma cadeira. Eu achei que era um super vilão. Não. Lá tava muito doido tudo. Cadê o nosso jantar, Fui? Eu adorei. Então, ainda precisa colocar torneira. Fazer tipo um banheiro pra vocês. Mas aqui, pelo menos, dá pra vocês se esconderem. Eu adorei. A gente vai ter que fazer um feitiço na porta pra nenhum super vilão. Pois é. Então, pera aí, galera. Eu não acredito que ia dar certo que eles voltaram. Comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer. Só que o Coringa e o Arlequina antigas do canal. Coringa e o Arlequina mal voltaram pra cá e já estão bregando de novo. Arlequina. O que você falou do Batman? Como que eu não vou ficar bravo, Fê? O que ela falou do Batman? É que eu falei que o Batman, quando a gente namorava, ele me tratava muito melhor. Pera. Você namorava o Batman? É um caso isolado. Hã? Não conta isso. Gente, não namorei com o Batman. Foi tipo, quase namoramos. Mas o Coringa não fica bravo comigo. Tô muito bravo. Jura? Vocês voltaram pra cá pra brigar, gente? Ai, a gente tá brigando direto antes que voltou por causa desse Batman. Gente, calma pro Coringa e não ficar bravo comigo. Arlequina, não sei. Fê, vem cá. Tá. Fica aí, Arlequina. Ai, eu tô cansado, Fê. Briga toda hora. Vai, você resolve. Vocês são namorados. Eu quero pegar um taco dela pra proteger ela. Não deixa. Tá, então tenta pegar de novo pra ver se ela deixa. Vai lá, vai lá. Dá um taco! Ai, vizinho, o taco é meu! Ah, Fezinho! Viu, Fê? Agora deu certo. Dá meu taco. Mas ela vai querer vir pegar de novo, quer ver? Ai, vizinho, dá meu taco, mas que coisa! Tá, pega logo. Mentira, pega não, é meu. Eu não acredito. Tá, Fezinho. Levem a sério, a gente tem que saber o que que tá acontecendo. Vocês entraram pra cá do nada e deu certo. Ela acha que eu não tô mais romântico, mas é claro que eu tô. Pô, você não tá mais romântico com a Arlequina? Ele não tá mais romântico. Quando ele pediu você em namoro, a gente foi lá no restaurante pra ele pedir você. Eu tava romântico esse dia. Que que é isso? Eu vou dar um presente pra ela. Tá. Arlequina. Ai, meu Deus. Esse é o presente mais lindo que eu trouxe pra você. Pudinzinho! Você tem uma folha pro Ginnzinho. Mas é uma folha especial. É uma folha pro Ginnzinho. Você não gostou? Se bem que é da cor do seu cabelo, tá que legal. Gostou? Mas é uma folha pro Ginnzinho assim, tá? Fê, vê se fica bonita. Vai estragar o cabelo dela e vai ficar nervosa. Pudinzinho. Gente, ficou bonita? Gostou? Ah, não ficou ruim, Arlequina. Viu? E como que ela fala que eu trato mal? Então pega pra você. Uh! Olha o que ela faz comigo. Arlequina, vem cá. Fica aqui você. Fica aqui. Parem de brigar. Vocês acabaram de voltar. Faz muito tempo que a gente não se via. Tenta ficar um pouco mais feliz. Não sei. É que assim, o que aconteceu? Eu tava muito feliz. E daí a gente voltou e parece que ele tá menos fofo comigo. Eu não sei o que tá acontecendo. E gente, o Batman era tão fofo. Mas ele podia ser fofo também com o Batman. Não fala do Batman pra ele, né? Ele vai ficar nervoso. É, né? Olha lá, ele tá bravo. Ó, vocês tem que tomar uma decisão. O que vocês vão fazer? Se vocês vão pegar o cavalo e vou fugir daqui. Vai fugir daí da onde, Coringa? Vou atrás do vilão sozinho. Não, tá doido? Como que eu vou te defender? Eu tenho que falar com o meu otaku. Vou te ajudar. Tá bom, Arlequina. A gente só precisa procurar esses vilões, né? Mas você não vai brigar comigo de novo. Depende. Do que? Se você falar de novo e vai me dar uma folha... Tem que ser mais romântico com a Arlequina, Coringa. Tá, pera. Eu não vou dar uma folha dessa vez. Mas você vai dar o que pra ela? Vou dar uma folha seca. Ela não vai gostar disso, Coringa. Vai sim, Coringa. Ela não vai gostar, Coringa. O que vocês acharam? Ela não vai gostar. Ela tá envelhecida pela natureza. Existe coisa mais dura que isso. Não, tenta estar lá pra ver o que ela vai fazer com você. Arlequina, eu trouxe um presente especial dessa vez. Um presente pra mim? Que... Com a ajuda do Felipe. Não. Ele que escolheu. Ele que escolheu. Ele que escolheu. Gente, eu tô muito emocionada. Faz tempo que eu tenho um presente bom. Feche os olhos. Abre a mão. Tcharam. Uma folha seca. Budinzinho. Uma folha seca ainda? É, você cansou de folha. Agora te deu uma folha seca. Você tá sentindo por mim? Quer saber se você quer esse taco? Você fica com esse taco. O que? Tá. Seu sentimento tá seco pra mim igual a sua folha? Não, Arlequina. Ai meu Deus. Foi culpa do Felipe. Eu não escolhi essa folha. Eu vou acabar fugindo com o Batman. Que? Arlequina? E eu tô terminando com você. Ah! Não foi isso. Eu não fiz nada. Você que escolheu. Eu não fiz nada. Não me preocupa. Ele que escolheu a folha. É culpa sua, Felipe. Você que escolheu a folha. Eu falei pra você não pegar folha nenhuma pra ela. Agora ela tá nervosa. Eu vou chorar, Felipe. Vocês terminaram o namoro logo que vocês chegaram aqui no mundo real de novo. Não é culpa minha. Agora ela vai com o Batman. Tenta dar um presente direito pra ela e fica melhor. Mas Fê, você tem um mau gosto pra fazer isso. Você é o Batman. Você é rico. Eu não sou o Batman. Ah, é. Você é o Coringa. Você é rico. Dá alguma coisa aí. Rico? Você tem um trilhão de reais na conta. Quer ver? Alguma coisa deve ter aqui no seu bolso. Ai. Vocês roubaram isso aqui de qual banco, Coringa? Não roubamos, Fê. Shhh. Dá um diamante. Isso aqui eu peguei emprestado, tá? Empregou emprestado desde que? Mas eu não vou devolver. Coringa, se você não pegou emprestado, tem que devolver. Vocês não devolver é roubo, Coringa. Não é roubo, é emprestado, tá? Achado não é roubado, né? Você achou hoje. Isso aí me conta a sua história direito. Dentro do cofre mais seguro do mundo. Ah, entendi. Ah, foi tão fácil. Então pelo menos dá pra ela o diamante junto com o taco. Olha que lindo. Será que ela vai gostar? Gente do céu, é o maior diamante que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que esse aqui é mais legal. Não. Checa de planta. Dá o diamante pra ela. Tá bom. E fala que você quer voltar com ela. Tó. Segura aqui. Só que calma. Vamos conversar com a galera. Eu falo que foi ideia minha ou sua? Se falar que é ideia minha, ela vai achar que você não tem creatividade. E que você não queria dar o diamante pra ela. Ah, meu Deus. Segura. Então eu vou falar que... Ah, eu não sei o que fazer, Fê. Tá, vamos lá. Eu vou dar pra ela e ela vai gostar. Galera, vocês acham que a Arlequina vai voltar com o Coringa com o diamante ou vai ter outra coisa? É o diamante mais raro do mundo. Galera, eu tô aqui com o Coringa e com a Arlequina e eles voltaram pro canal. Deixa eu falar pra vocês, galera. Bom, eles voltaram de Gotham City e desde então muita coisa aconteceu. Só que eles ainda não conhecem o condomínio aqui onde eu moro, né, gente? É muito grande, Fê. Gente, tem muita coisa que eu adorei aqui. É muito legal. Só que eu tenho que mostrar pra eles onde fica tudo. Porque afinal eles vão se mudar pra cá também, né? Vamos. Vamos. E assim, essa casa aqui, gente, é uma casa meio esquisita. Por quê? Porque aqui ficava o Itch com a filha dele, entendeu? Então, não é legal de morar nela, né? Pudinho, você pisou no meu pé. Ah, que foi, Arlequina? Não anda na minha frente, não. Galera, inclusive, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal e comenta qual o próximo vídeo você quer assistir aqui. Ó, vamos pra cá, porque aqui tem uma passagem secreta, só que não pisa ali que ali tá cheio de lama. Vem pra cá, Coringa. Nossa, é uma passagem secreta? Sim, porque aqui tem o boliche. Boliche? Tem um boliche aqui. Eu amo boliche. Quer ver? Melhor que o pudimzinho. Quer ver? O que é aquilo pendurado ali na árvore vermelho? Ai, que horror. É um pano. Será que é da bruxa? É vermelho. Igual o dela que roubou o nosso bebê. Tá ficando por aqui? Não sei, acho que não. Nossa, mas faz tempo que tá ali aquele pano, hein? Aqui o boliche e a Coringa. Vamos jogar, Fê? Fê, podemos jogar qualquer dia? Eles estão reformando. Quando reformar, a gente joga. Olha aqui, que legal. Aqui é a entrada do boliche e eles estão fazendo ainda. Que legal, gente. Olha o pudimzinho. Olha, eu quero aquela bola verde. Eu quero a rosa. Pois é. E aqui vai pra casa da mulher gato, ó. Que é a trilha que a gente tava, sabe? Vou botar meu saco lá fora. E aqui é a floresta. A floresta dos vilões, entendeu? A floresta dos vilões. Ainda bem que é super seguro aqui, né, Fê? Pois é. Galera, deixa eu falar pra vocês. Aqui, essa parte de cima, é onde tem a floresta dos super vilões. Agora a gente tem que saber aonde a gente vai pra levar vocês. Já tem a casa rosa da Arlequina. Vocês não conhecem a parte de cima ainda, né? Não, Fê. A gente não conhece quase nada. Eu vou levar vocês lá pra conhecer. A gente precisa que você apresente com muita atenção que a gente quer conhecer tudo. Calma, então vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui. Arlequina, você gostou? Aqui é a sala que eu me reúno com os meus amigos. Oi? Mais uma casa. Mais uma casa rosa. Aquela que você deu, eu quero mais uma. Mais uma casa rosa. É, pra nossos cachorros, né? Por que vocês querem dos cachorros? A gente vai precisar de um cachorro. A gente já não tem um cachorro? Quer essa aqui, Coringa? Eu dou essa aí pra você usar. Você compra pra mim, Fê? Eu não, pode ficar pra você. Tem a menorzinha. Aí dá medo, Coringa. Olha só. Alguém quebrou. Por que é aberto aqui, Fê? Pois é, casa da fazenda. Eu adorei essa casa. Posso ter duas também? A altura máxima é 1,70. Ah, você não pode, Fudenzinho. Eu posso. Baixa e reentra. Não consigo entrar. Mas eu prefiro a casa rosa ainda. Eu quero encopar, uma cama, uma TV. Não tem nada aqui, Fê. Tem a casa menor aqui do lado também, ó. Mostra aqui a menor, ó. A menor aqui, ó. O que vocês acham? Tardinho. Olha aqui, você quer alguma flor daqui? Ui, que medo. Olha a verbena. Não pode encostar, vou te queimar. Ah, não. Olha aqui, tem um poço ali. Mas tá fechado. Será que é o poço da Samara? Poço. Fudinho. É a Samara, Fê? É. É um poço mágico. Será que tem alguma criatura aqui de dentro? Por isso que tem flores raras, né? Nossa. Gente, é um poço mágico. Vamos pra cá, ó. Vou arrumar o presentimento. Eu não sei porquê. Você também tá? Eu não sei. Eu tô me sentindo meio estranho, sabe? Porque, tipo assim, desde que vocês chegaram, eu não vi nenhum super vilão ainda atacando. Será que a gente abriu algum outro portal? Não sei. Eu tô preocupado. Eu acho que eles estão com medo da gente, porque eles sabem que a gente é vilões melhores que eles. Tomara que ninguém tenha descoberto que a gente tá aqui, Fê. Pois é. Ó, lá pra cima vai pra área da piscina. Dá pra gente ir lá, ver se a gente encontra alguma coisa. Isso é mais estranho. Ninguém roubou meus brinquedos dessa vez. Pois é. Claro que não. Isso é muito bom. Nenhum super vilão apareceu. Não, mas na verdade o chamador trouxe todos os vilões pra cá, sabia? Veio até a menina sem nome pra cá, sabia? Ai, agora se eles voltarem... A menina tem nome, eu tenho muita coisa. Sim. A gente vai conseguir combater eles, Fê. Ó, aqui tem um lago, ali pra cima vai pra parte da piscina. Aonde? Ali em cima, naquela escada? Sim, a gente sobe a escada e vai pra piscina. Será que tem mais coisas lá? Tem. Tem academia. Gente. E tem um salão de beleza. Gente, tem um salão de beleza. Gente, tem um salão de beleza. Tem um salão de beleza. A gente tem um bar aqui, né? Seu cabelo é um pouquinho embaraçado hoje, né? Embaraçado? Você achou, Fê? Olha isso. Pois é. Ó, galera, eu vou mostrar todo o condomínio pra eles e eu vou mostrando pra vocês. E mais uma vez estão insistindo em me desafiar. Eu, o chamador desconhecido, rei de todos os super vilões, mais uma vez sendo afrontado por aquele coringa e aquela arlequina que eu achei que tinham ido embora do canal há muito tempo. Rafa, não adianta de nada eu atacar desse jeito. Tem que criar um plano perfeito para acabar com eles de uma vez por todas. Eles não perdem por esperado. Qual é o coisinhozinho? Por quê? Você preparou mais alguma surpresa pra ela? Tenha mais um presente pra ela. O que? Mais um presente pra ela? O que seria mais um presente? Cuiga! Pra todos abrirmos juntos? Venha! Olha isso! Quanta LOL! Ela vai pirar! Que isso? É uma cachota! O que vocês acham que é? É uma caixa misteriosa! Gente, é uma caixa misteriosa! Deixa eu perguntar! É uma caixa misteriosa! Gente, que legal! Tcharam! É LOL! Como é que vai ser aqui dentro? Eu falei isso, eu adoro! É LOL! É LOL! Eu não acredito por dia em dia! Mentira, Coringa! Eu amo! Magic Mix! Uma poção! Acabou! Não tem mais nada aqui dentro! Vamos abrir? Vamos! Eu acho que a da ONU pode ajudar a abrir! Eu quero abrir esse! Eu vou abrir esse aqui! Tá! Eu vou abrir esse aqui! Então vai Coringa, começa por você! Calma Fê! Eu preciso de algo mais afiado! Tem muita pressão nessa hora! Quer tesoura? É meu taco! O taco não funciona, Arlequina! Tem que ter unha, Coringa! Gente, tem glitter! Eu tenho unha, quero que eu abra! Eu não tenho unha, né Fê? Vai quebrar a unha! Eu uso minha luva de super vilão! Imaginária, né? Pudim! Obrigado, Fê! Vamos lá, gente! O que será que tem? Coringa preparou muita surpresa pra você! Gente, Coringa é tão fofinho! Eu falei que eu ia surpreender! É prateada! Pera, tem a dica! Será que é uma rara? O quê? Parry Queen é uma princesa da festa! Gente, eu amo princesa! Não! E agora? É uma rainha da festa! Melhor ainda! Como que a gente abre aqui? Aqui! Tá assustado! Meu Deus do céu! Isso daqui dá pra usar pra fazer as poções também! Haha! Não fazer muito as poções! Que nome a gente vai dar pra essa LOL? Mária, ela já vem com nome, né Coringa? Mas eu quero dar um ovo! Mas chamar? O que será que vai ser? Arlequina! Não! A LOL não é a Arlequina! É uma LOL! Não, Arlequina! Mas chama o quê então? Um pudimzinho? Ah! Vem uma tiara! Ah! É uma tiara! É um trono que vem dentro! É um trono! Calma! Já abriu os sapatos! Posso abrir! Posso abrir! Pode, Arlequina! Claro que ela pode abrir! É um presente dela, Coringa! Gente, eu amo abrir LOL! Que linda! Gente, olha que maravilhosa! Ela tem cheiro, será? Nossa! Ela tem um cheiro muito bom! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Uau! Cheira, Arlequina! Ela tem um cheiro muito bom! Ela é ginata! Nossa! Ela já veio comprar uma roupa, né? Tecnicamente! Olha aqui! Ela veio com a... Ela é Miss? Ela é Miss igual, hein? Ela é Bahia! Lembra quando eu ganhei o concurso de Miss? Da Mulher Gato e da Fanny? Lembro sim, Arlequina! Deixa eu ver se ela é rara! Você mandou muito bem! Vamos colocar a roupa nela! Que fofinha! Gente! Gente! Foi? Ela é ultra rara! Não acredito! É a Mr. Queen! Nossa! Meu Deus! A gente conseguiu uma longa rara! Incrível! Ela é Miss igual eu! Olha aqui! Tá! Veio a tiara! Veio... Um... Um... Tablet! E um celular, Fê! Diga que essa tiara cabe em mim! Não, Arlequina! É muito pequena pra sua cabeça! Ah! Veio uma ponteira! Eu vesti a blusinha nela e coloquei o tablet na mão! Deixa eu ver! Oi, dinzinho! Fica aí bonita! Mas cadê a saia dela, gente? Ficou incrível, Arlequina! Cadê a saia dela? Olha, Arlequina, Fê! Com a coroa! Ficou bonita a coroa! Tá, calma! Deixa eu pôr a saia nela! Eu tô chocado que ela é ultra rara! Fazia até bom que eu não abri uma louca! Gente, é da coroa! Sumiu! Olha que ela tá pendurada! Tá presa da cabeça, Arlequina! Fê! E isso aqui? Como a gente vai abrir? Deixa eu ver! Uou! Olha que linda que ela é! Ela é incrível, né Fê? Ela é linda! Gente, muito legal! Ela é tipo, ultra rara! Ela é mais que rara! Ela tem um trono! Sim, pra ela ser um tal! Olha, gente! Ela tem um trono! Você põe ela aqui, ó! Porque ela manda nas outras LOLs, eu acho! Ela dá azul! Ela é única ultra rara, Fê! Não existe outra ultra rara? Ela é única! Tem as raras só aqui também, ó! São essas duas! Mas ultra rara é só ela! Meu Deus, que sorte! Arlequina, é sua vez de abrir a LOL agora! Vou abrir essa aqui agora! Qual será que vai ser? Meu Deus! Será que vai ser uma rara? Será que vai ser uma rara? Eu já vou tirando o plástico desse daqui também! Gente, eu tô muito ansiosa! Vamos organizar aqui para vir novos! Gente, o pudimzinho é muito gentil! Eu acredito que o Coringa te deu várias LOLs! O Coringa é incrível! Ele aprendeu a dar presente agora, né? Agora ele aprendeu! A gente já pode decorar a nossa casa! Vamos! Vamos colocar todos os presentes lá! Vai! Não esqueça da garrafinha, ó, Fê! Ai, a garrafinha dela tá diferente também, ó! Eu vou pôr aqui junto com ela! Não, pudimzinho! Eu tinha um enfeite aí junto, pudim! Aqui! Não! Tá aqui! Cadê o outro? Ah, pudimzinho! Aqui, Coringa, não dá! O Coringa quer jogar fora a paixa dela, Coringa! Ah, foi mal! Vê! Gente! Abre logo, Arlequina! São dois! É uma estrela e uma lua! Isso aqui é para a gente fazer outras poções! É para a gente fazer poção! Também! Tem uma varinha a mais! Vai, Arlequina, abre o seu! Tô quase lá, gente! Só um minutinho! Eu amei a LOL, gente! Ela é ultra rara! Que LOL linda! Opa! Calma, gente! Tudo certo por aqui! Ela vem brinco! Agora com ele! Olha, Fê, tirei! Ah, é! Isso que tinha que tirar antes! Agora vai dar certo! Olha aqui só! Olha a mágica! É aquele Coringa! Olha a mágica! Uau! Gente! Isso é muito mágico! Gente, que incrível! incrível! Meu Deus! Olha que fofo! Olha que fofo! Olha que fofo! Parece um pudimzinho! Tem uma varinha das águas também! E olha isso aqui! Agora olha para o olho dele, tá vendo? Olha isso aqui! Nossa! Que mágica! Posso tentar? Pode! Ele muda! Gente, eu vou tentar! Mostra! É assim? Aham! Gente! Isso é muita mágica! Quem são esses do Magic Mix? Deixa eu ver! Incrível! É o Jumo e a outra é... Que incrível, Fê! E a outra é... Deixa eu ver... Não estou achando! Não achou? E agora? Eu achei! A gente tirou... O puro! A Likina está quebrando aqui, Fê! A gente tirou o puro! Ele é o mais raro que tem! Por que? Porque ele não está na lista! Aqui ó! Ele é esse aqui! É o mais raro! Não é possível! Ah não! Não é não! Acho que dá para ver aqui! Ah não! A gente tirou a Salma! Gente! Nossa, Fê! Eu achei lindo demais! Ai meu Deus! Olha! Ela está ficando até tonta de tanto que eu estou trocando o olho! Isso aqui é legal que a gente pode usar para fazer as poções depois! Cadê a varinha, Márcia? Olha aqui! Quer ver? Posso fazer uma poção para pintar o cabelo do pujizinho de rosa? Não! Ele vai pintar de rosa! Vai! Azul! Continua abrindo! Gente! Olha só! Eu adoro abrir isso aqui! É uma bota! Gente! Olha que botinha linda! Muito fofa! Ai meu Deus! Estou formigando meu pé! Vai! É a bota! Qual que é o outro? Aqui mais um pacotinho! O que vem dentro! É uma blusinha! É a retrô! Nossa! Ela entrou! Fê! Ela tem flores aqui! Rosa, amarelo! Olha isso! Eu amo flores! Não planta! Flores! Olha aqui! Eu vou abrir dessa vez! Tá bom! Você quer abrir tudo! Eu estou ansioso! Olha gente! É da minha cor roxo! É loira! Que linda, Fê! Ela muda de cor na água também! Ela é muito fofa! Olha o resto da roupinha dela! Olha o cheiro dela! Nossa! Ela tem um cheirinho muito bom! Veste ela, gente! Opa! Cadê o guia do colecionador? Vou vestir ela! Porque se eu deixar o pudim vestir, ele vai estragar a boneca! Ah! Como que você sabe? Ela é a Go Go Girl! Olha! Tem tipo um leite aqui! Olha que linda, gente! Tem miga da minha boneca! Então o Coringa trouxe uma caixa de surpresa para a Arlequina! O que será mais que ele está preparando para ela, hein Coringa? Eu vou te contar! Fê! Mas ela não pode saber! Galera, comenta aqui embaixo que é o próximo descanso aqui no canal! E até o próximo vídeo! Galera! Ainda estou mostrando o condomínio para o Coringa e para a Arlequina! Tá lindo demais, Fê! Eu estou adorando a Coringa! E eles querem ir na piscina agora, gente! Eu vou jogar o pudimzinho na piscina! Posso? Não! A Arlequina está doida, Arlequina! Você nunca ligou para essas coisas! Olha, aqui é a piscina! Ali é a piscina? Não! A Arlequina aqui não! A Arlequina é enorme, Fê! Aqui é uma poça! Não, Fê! Vai se afogar! Ai meu Deus do céu! Galera, antes de começar esse vídeo, deixar muito like aqui embaixo, se inscreva aqui embaixo no canal e comenta qual o próximo vídeo você quer assistir aqui! Fê, você tem certeza que não tem nenhum super vilão aqui para pegar a gente? Tá muito silencioso e eu não estou vendo ninguém por aqui interessante! Então, ver super vilão aqui eu não vi nada, ó! Olhando aqui! Que planta engraçada, né? O quê? Toda cheia de espeto! Será que foi algum super vilão? Não gosta! Vai gostar! Gente, é o tipo de planta que o pudimzinho daria pra mim! Será? Não! Tá ventando bastante aqui! Aquele tipo de planta é muito exótica! Eu não gosto disso! Quer ver? Tá ventando muito, Fê! Sobe aqui, ó! Isso não presta! Tá quase escuro! Eu não trouxe a minha chave, então vocês vão ter que pular! Uma menina sem nome! Não! Tá escurecendo ainda! Tá super claro! Ela não é nenhuma! Essa aqui é a piscina! Nossa, Fê! É muito grande a piscina! Cadê? Aqui, Arlequina! Que legal, gente! Vamos pular? Pode nadar? Não sei se pode entrar aqui agora! Tem gente na manutenção dela! Gente, que piscina encantadora! Vamos pular aqui, Fê! E viu? E daí lá dentro tem... Lá dentro tem a piscina coberta! Tem peixe? Não, né Arlequina? É uma piscina! Ah, podia ter um peixinho? E aí, Fê? Essa piscina é enorme! Vamos pular ali? Não! Ela não é enorme! Ela é rasinha, ó! Tá vendo? Gente, eu não sei nada! Será que é muito fundo? Fê, tem uma ideia! Fala! Acho que eu vou jogar a Arlequina lá dentro! Tá louca! Ela vai ficar nervosa! Ela vai gostar! Ah não, Arlequina! Eu falei que eu vou tirar você lá dentro! Ó, vamos do outro lado pra vocês conhecerem! Galera, é que assim... Ela é muito funda, Fê! Eu estou mostrando tudo pro curinha pra Arlequina aqui da casa nova! Ela é fundinha aqui! Ela não é tão funda! Onde que fica a parte mais funda? Aqui! Eu acho que a Arlequina dá na cabeça dela! Gente, eu não tenho tamanho, só introduz a minha foto! É enorme, Fê! Tô com medo! Ó, corta caminho por aqui! Tem a ponte pra passar! Calma, Fê! Você escutou isso? O quê? Uma risada! Risada? Será que é do It? Aqui? Mas calma, gente! É água, não é esgoto! Dá pra ver a sua casa lá, Arlequina! A minha casa, gente! Tá vazia! Aqui, ó! Gente, eu tenho que decorar a minha casa! Eu vou colocar as lojas que eu ganhei lá dentro! E aqui, ó! Aqui é o água! Não parece um monte de hipopótamos? Sim, mas eu quero mostrar... Hipopótamo, Coringa! Vem cá, eu quero mostrar um negócio pra vocês! Que é uma coisa bem séria que eu descobri! Oi? As pedras parecem hipopótamos! Não parece, não! Aqui, vai pra garagem! O quê? É uma passagem secreta que tem aqui no condomínio! Você vai lá, né, Fê? Sim, só que eu nunca fui até lá embaixo! Eu nunca fui até lá embaixo! Só que assim, eu tô com um pouco de medo! Meus amigos, às três horas da vez, falaram pra gente não ir sozinho! Gente! Ela tá vendo? Olha que horror! Tá cheio de esgoto lá embaixo! Será que é a passagem do It que tá aqui? Será que foi o It que deixou esse rastro? Não sei! Mas eu tô muito feliz que vocês voltaram a namorar agora! Fê, essa é a melhor coisa que já aconteceu! com esse Arnequina! Fê, que fofo! E você também, Fê? É! É que eu voltei, né? Quer dizer, vocês voltaram pra cá, né? Isso! Arnequina! Oi? Eu preciso que você se retire aqui do local um pouquinho! Porque... Calma aí! É um segredo! Eu vou contar um segredo pra vocês! Tá! E pra você, Fê! Então vai, sobe lá, Arnequina! É um segredo de bom! Arnequina, não é um segredo, tá? Depois você sobe! Tá bom que eu dizia! Sobe pra você! Vai, Arnequina! Sobe pra você! Sobe! Vai, Arnequina! Vai, rápido! Fecha a porta! E não vale escutar que dá pra te enxergar daí, hein? Não se afoga na piscina! Dá pra te enxergar, Arnequina! Sai daí! Tô te vendo ainda! Pronto! Agora ela saiu! Eu quero pedir ela em casamento, Fê! Casamento! Eu acho que eu vou dar uma aliança de ouro para ela! Você vai roubar no porto também, hein? Ouro, 2 milhões de quilates! Será que existe? Será que ela vai aceitar? Claro que vai, Fê! É ouro! Tá, vocês vão casar aqui! É! Vamos ver mais! Quem vai fazer a cerimônia? Ahn... Você! Eu nunca fiz cerimônia de casamento, goringa! Tá, já sei! Então vou fazer o seguinte... Vamos ali fora! Vamos! Eu tenho uma surpresa pra ela! Agacha e pede ela em casamento! Agora? É, já! Nossa! Não dá pra perder tempo! Porque a última vez vocês estavam em Gotham City preso! Imagina agora! Onde você tava, hein? Não! Por isso que eu tô dando passeio! Seguinte, o Coringa tem uma coisa pra te falar! Pra mim falar? Coringa, faça as honras! Você vai no balão! Você vai no balão com ninguém! Eu vou te jogar na piscina! Não! Não, eu tô brincando, tá? Calma! Que susto! Vem aqui! Olha aqui, né? Eu? Eu quero te propor uma ideia... Tá? Eu tava esperando um milhão de anos pra falar pra você! Qual a ideia? Nossa, um milhão de anos! Fê, eu falo agora? Fala! 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 Olha nos meus olhos! Que eu vou te dizer uma coisa incrível! O que será que é? Você gostaria de se casar comigo? Oh! Meu Deus! Gente! Será que eu aceito? Fugenzinho! Você casa comigo, por favor! É lógico que eu aceito! Meu Deus! Arlequina e Coringa vão se casar! A gente tem muita coisa pra ver! Tem coisa da festa! E até o vestido da noiva que a gente ainda não tem! Meu vestido de noiva! Eu tô muito ansiosa! Ele tem pudim pra comer! E cupidinha! E doce! Pudim pra comer? Não só pudim! É! Verdade! Não vai cortar eu no meio, né Arlequina? Galera, comenta aqui embaixo! O que não pode faltar no casamento do Coringa e da Arlequina? Gente! Muito legal! Galera, o Coringa e a Arlequina estão noivos! Gente, eu tô muito feliz! Só que a Arlequina, ela tá muito nervosa! E me mandou um monte de mensagem no celular falando que ela precisa de um vestido de noiva! Só que eu não entendo nada de vestido de noiva! Ela quer que eu resolvo o vestido de noiva dela! Mas eu não posso ver, né Fê? Gente, eu preciso de um vestido muito bonito! O noivo não pode ver! Eu sou tipo assim, a rila do século! Que cor que você quer de vestido Arlequina? Pode ser rosa! Eu quero todas as cores! Será que você quer azul? Também rosa! Ah, eu gosto de azul! É que as noivas usam vestido branco! O certo seria ter um vestido branco pra Arlequina! Branco? Isso, Fêzinho! Que boa ideia! Eu quero vestido branco, gente! Vamos ver primeiro no celular aqui! Posso ver? Não, né? Claro! Ficaria de castigo! Ó, que tal esse daqui? Que lindo! Nossa, ele é muito bonito! Ou esse, Arlequina! Maravilhoso, Fêzinho! Eu não gostei muito dessa renda aqui não! Parece flocos de neve! A gente tá no verão! Esse é Arlequina! Ó, imagina na Arlequina, gente! O que vocês acham? Como ficaria na Arlequina? Eu não sei! Não sei! Você quer com manga ou sem manga? Eu quero sem manga! Sem manga? Não no verão, né pessoal! Vestido de noiva sem manga! Imagem! Nossa, Fêzinho! Que lindo! Esse é pra casar na praia! Vocês vão querer casar na praia? Eu quero casar no resort! E aqui? Fica aí, Coringa! Pudinzinho! Você não pode ver! Esse aqui é rasgado na perna! Eu acho uma coisa meio Arlequina! Eu acho que isso aqui ficaria legal! Falta boloso! Tá! E esse aqui? Lindo! E esse? Não sei! Aí ele aqui, você não sabe o que você quer porque você já escolheu cinco! Gente, é o pudinzinho! Tem que ser perfeito o casamento! E ele vai usar aquela roupa ali dele mesmo! Porque não dá tempo de ver um traindo pro moivo! É! Tá, deixa eu pensar então! Eu tenho umas coisas que eu acho que você vai gostar! Jura? É o que você está esperando! É o que você está esperando! Fica aí! Tá bom! E eu? O que é que é que é? Gente! Eu estou muito ansiosa! É o meu primeiro casamento com o pudinzinho! Cara! Eu sou sua casa uma vez! Daí eu vou casar uma vez com o pudinzinho! Vai ser muito legal! Olha! Elequina! Eu trouxe esse vestidão! A gente pode casar duas vezes? Eu uso dois vestidos! Ótimo! Então o primeiro vai ser esse aqui! Posso ver? Não! Esse aqui! Gostou? Vezinho! Isso aqui nem cabe em mim! Mas veste para ver como fica primeiro! Não custa nada! Tá bom! Ele não precisa contar! Porque do vestido já tem! Quer ver? Veste! Como que veste isso aqui? Tem a cabeça aqui! Alequina! Aí ó! O que você achou? Gente! Eu estou parecendo a frena da meia-noite! Não rola! Você não gostou? É só fazer um ajuste aqui! Alequina! Gente! Está cobrindo todo o meu corpo! Gente! Sem condição! Não está certo! Tá! Então tira! Vamos ver outro! Está parecendo que eu vou! Sei lá! Sem amiga da minha sem nome! Vai! Tira esse! Por que vocês vão se casar hoje? Quando vocês vão se casar? Agora! Daqui a pouco! Não chega! Nenhum vestido! A gente vai comprar agora! Alequina! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Com você! Não! Não combina comigo! Eu não vou usar o vestido da minha irmã! Mas ficou bonito! Minha irmã é tipo minha arqui-inimiga! Então eu vou usar o vestido dela no dia do meu casamento! Ela não veio no casamento! Eu não vou convidar ela! Eu não vou convidar ela para o meu casamento! Ai! Mas eu achei que ia combinar com você! Tu não quer saber isso! Acho que ia combinar comigo, gente! Não! Não rola! O vestido da minha irmã não! Eu não tenho nenhum vestido pronto ali para ela! Já sei! Fica aí! Corilha! Não espiou! Gente! Agora! Como que a gente vai fazer sem vestido? Ai! Porque não vai dar certo o casamento! O Ginzinho não pode ver o vestido! Fezinho! Não demora! Ai! Gente! Que pena! Gente! Sério! Tem que estar super feita! Até o vestido! Calma! Eu trouxe um! E um último para usar agora! Ótimo, Fezinho! Ele é bem arlequina para mim! Gente! É maravilhoso! Ele é assim! Eu acho que é um vestido bem bom para você usar! Eu vou amar passar com esse vestido! Será que o Ginzinho vai gostar? Não! Deixa ele ver, né? Será que ele vai gostar? Ótimo, eu vou esconder o vestido aqui! Tem! Tem que esconder! Como se fosse uma cortina! Isso! Ele nem vai ver! Deixa aqui! E a gente vai fazer o seguinte! A gente vai chegar para ele e vai perguntar agora sobre salgadinho, comida e essas coisas! Vamos! Vamos lá então! Vamos! Vamos! Ah! Era só o que me faltava! Esses dois vão casar! E não me convidaram para o casamento também! Como esse Coringa e Arlequina são ingratos! Eu vou dar um jeito de estragar esse casamento! Um! Ah! Que você vai falar com ele para o casamento! Um! 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 Uh! Ah! Um! Ah! Ah! Um! Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti